Prepare o seu coração Que é invisível entre becos e vielas De quem desperta pra viver a mesma ilusão E vai trabalhar antes do sol levantar de novo Após o rancor, não cala meu povo não Sou, sou, dignidade é meu destino Algum emprece meus meninos Ao longe alguém ouviu Teus filhos são filhos dessa mãe gentil E você desculpado e são todos irmãos Esse nó na garganta vou desarrapar O chão vou tocar, o lenço na mão Essa terra de Deus Essa terra de Deus Eu sei Eu sei O seu discurso oportunista É a danança hipocrisia O seu abraço é minha dor Seu contor Eu sei Que todo mal vive em um homem Mas a miséria causa fome Será justiça de quem esperou O povo derrubar Mas toda essa vez Esquece a tristeza agora É hoje O dia da comunidade Um novo amanhã Um canto de liberdade A nossa riqueza é ser feliz Por todos os cantos do país Da paz da criança Por toda a mulher De gente humilde Que pede por fé A nossa riqueza é ser feliz Por todos os cantos do país Da paz da criança Por toda a mulher De gente humilde Que pede por fé Senhor Eu sou da ilha E no bem dessa unidade É a minha passaria Que é invisível Entre brevos e vielas De quem me espera Pra viver A mesma ilusão E vai a trabalhar Antes do sol levantar de novo A voz do rancor Não cala meu corpo não Sou um Dignidade é meu destino Como o embrece Meus meninos Ao longe ao que eu ouviu Meus filhos são filhos Dessa mão Gente Inocentes culpados São todos irmãos Esse nova garganta Vou desabafar O chupo tocar O lenço da mão Nessa terra de Deus Tá Inocentes culpados São todos irmãos Esse nova garganta Eu não vou desabafar O chupo tocar O lenço da mão Nessa terra de Deus Dará Eu sei Seu discurso oportunista É a ganância hipocrisia O seu abraço é minha dor Seu doutor Eu sei Que como alguém tem fome Faz a miseria e causa fome Será justiça de quem esperou E o povo merece mais Seu discurso Aleluia Que como alguém tem fome É a ganância hipocrisia O canto de liberdade A nossa riqueza Vamos ser uma rapaziada O canto dos campos Não faz nada O canto da mulher Que gente humilde Que pede com o velho A nossa riqueza É ser feliz O canto dos campos Não faz nada O canto da mulher De gente humilde Que pede com o velho A nossa riqueza É ser feliz O canto dos campos O canto dos campos O canto da mulher A paz da milhação O canto da mulher De gente humilde Que pede com fé Senhor Eu sou a rainha Ilha Ilha